Fala, pessoal do Matemática Rio, tudo bem? Procópio na área, trazendo para vocês uma situação que muita gente buga. A galera fica bugada, que é subtração envolvendo números decimais. Imagina lá que você compra alguma coisa que custa R$35,90, só que você tem R$60 na sua carteira. Quanto você vai ter na carteira após efetuar esse pagamento aí? Ao fazer a conta de cabeça, muita gente não consegue, fica bugada. Então, aqui eu venho mostrar para vocês uma forma rápida, prática e simples de resolver essa conta. Repara comigo aqui, se eu fizer 60,0 menos 35,9, ou seja, igualando as casas decimais aqui do jeito que a gente aprende, fica uma conta ainda meio difícil, meio complexa. Agora, perceba aqui que se eu subtrair 10 centavos aqui, ou seja, 0,1, aqui do meu minuendo e também do subtraindo, para poder não alterar o valor da conta, repara que eu vou ter aqui R$59,90, certo? Menos R$35,80, dessa forma aqui, e é uma conta mais prática e simples de ser resolvida. Então, vamos lá, vem comigo aqui, R$0,90 menos R$0,80 vai dar aqui R$0,10, o vírgula 1 aqui, né? Vírgula embaixo de vírgula, 9 menos 5 aqui vai dar 4, 5 menos 3 vai dar 2. Então, R$24,10 é quanto vai sobrar na sua carteira, e essa é a maneira rápida e prática de você resolver esse problema aqui. Então, R$60,00 menos R$35,90 é igual a R$24,10. Muito rápido, prático e simples, é ou não é? Então, curta esse vídeo, compartilhe com todo mundo, e vamos sempre juntos, que aqui com o Procopio, o seu sucesso é garantido.